Menina O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com o seu rebolado Menina, o que fazer com essa saia rodada? É na palma, é no couro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Menina, o que fazer com seu rebolado? Ai, menina O que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, ai Se o tambor começa a tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina O que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, ai É na palma, é no couro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Tchau, tchau